Fala aí galera que curte os vídeos aí do canal do Chico, mais uma vez aí muito obrigado pessoal passamos aí dos 3 mil inscritos, muito obrigado de coração a todos vocês aí que fazem parte do canal aí e sempre estão aí dando aquele like, comentando, fazendo gestões, críticas construtivas, isso é muito legal só essa semana aí algumas discussões aí nos grupos que eu participo a respeito da oxigenação essas coisas aí que a gente sempre está aprendendo né, muita informação às vezes a gente meio que se atrapalha pessoal então assim, esse ciclo que a gente tem do oxigênio nas nossas caixas d'água e nas nossas piscinas ele é muito importante pessoal, a gente sabe disso né, para planta, para o peixe né, do equilíbrio aí da água filtrar é importante, oxigenar e também é somatória pessoal aquela coisa, a planta vai roubar oxigênio, ela vai retirar a noite pô, oxigênio pessoal mas assim, se você colocar oxigênio suficiente para o peixe, para ela, tem a densidade de peixe adequada você não vai ter problema não vocês veem aqui nessa minha caixa aqui pessoal, de 500, eu tenho esses pontos de oxigenação aqui e assim, a oxigenação aqui é muito boa só que tem um detalhe pessoal, quando eu estou retirando aqui pelo overflow, essa água aqui eu já venho para o meu decantador aqui, meu decantador tem muitas plantas, vocês sabem disso só que eu tenho um detalhe pessoal, quando ela cai aqui ó, do decantador para o filtro, ela já está oxigenando o meu filtro aqui ó e aí pessoal, o que acontece, que essa água que está no filtro aqui pessoal, ela já está oxigenada ela vai filtrar, ela já vem decantada e ela já vai filtrar impurezas que estão aí porque esse filtro ali tem uma ação mecânica, uma ação biológica mas ela continua com oxigenação pessoal, então aqui dentro também pessoal, tem uma bombinha ó, que oxigena então o que acontece pessoal, eu devolvo essa água lá para minhas caixas um fluxo até que não é muito grande mas ela já vai com bastante oxigênio desuído nela pessoal então isso é legal, essa é uma forma que você tem de gravidade, no caso aqui eu estou usando a gravidade do meu decantador para oxigenar o filtro aí do filtro eu estou usando uma bombinha que oxigena essa parte aqui que vai para essa saída aqui pessoal e a outra parte que é o excesso que sai ali ó, que já vai oxigenada também então isso é muito importante para o nosso sistema pessoal, essa oxigenação aí esse vídeo é rápido pessoal, só para falar sobre isso aí e quanto eu vou ter de oxigênio diluído, quanto eu não tenho pessoal isso aí realmente você tem que ter análise então eu não tenho esse equipamento, eu não faço eu faço isso pelo controle próprio de observação mesmo que eu vejo que meus peixes não estão na superfície batendo a boca eu vejo que as minhas plantas estão vistosas, bonitas mesmo a noite elas se comportam bem eu venho a noite observar se meus peixes estão batendo a boca e eles não estão isso tudo é observação pessoal é você ir sentindo o sistema e aprendendo cada vez mais com ele aquela simbiose, você trocando com o sistema pessoal, beleza? um vídeo rápido pessoal, dá um like aí, quem gostou, compartilha comenta alguma coisa aí pessoal, corrija alguma coisa que eu falei errado sugere algum vídeo aí, alguma ideia legal para a gente fazer vídeo aí para vocês, sempre está com informações boas um grande abraço e até o próximo vídeo galera E aí Obrigado.